Vou falar um pouco sobre os anos 90, que eu estive com a minha companheira na época no Saara espanhol. Uma ideia que a gente teve quando na França, de visitar uma mina que ficava na Mauritânia, que a gente achava que ficava na Mauritânia. Então, nós partimos, ficamos uns dias no norte, em Marrakech, tudo dentro de Marrocos, e depois passamos por uma área que a gente sabia que existia algum conflito, alguma coisa, que era o Saara ocidental, que fica ao sul de Marrocos. Mas quando nós chegamos em Agadir, que ainda é em Marrocos, o transporte público era muito difícil naquela região, a gente sentia que não existia. Então, nós alugamos um carro, um Renault R4, e foi até bacana, né, que tinha várias empresas multinacionais, Reds, e tinha um cara de terno árabe, com bigodinho, assim, um terno esquisito, ele falou, esse aí, nós temos que, estamos em Marrocos, nós comprometemos para os marroquinos, e alugamos o carro, bem mais barato que era os carros das empresas de aluguel internacional. É sempre bom, né, tomar um chazinho. Tem uma amiga que adora chá, ela até diz que prefere chá do que café, e realmente chá é uma delícia, né. Esse aqui é de cravo, da Índia, especial. Muito bom. Mas, voltando à história, bom, e aí pegamos um automóvel, tanque cheio, fomos dar uma volta, né. Na primeira curva o carro deu umas rateadas, não funcionou direito. Aí nós voltamos, bom, realmente não tem condição. O cara, não, não, vamos resolver isso, como um bom árabe, soube negociar muito bem, e nos deu lá um desconto especial e trocou o carro. Bom, nós entramos no carro, nós fomos embora, e realmente o carro nunca mais deu problema, fizemos a viagem toda, ida e volta, sem problema nenhum. Bom, a gente, bom, pegamos a estrada, saímos de Marrocos. Na realidade, o Marrocos considera a área, o Saara Ocidental, como propriedade dele, né. Esses países invadem e assumem totalmente. Mas isso foi uma guerra entre um país, né, que era a República Árabe, Sauraí, democrática, e Marrocos, foram anos de guerra, a ONU entrou no processo, um processo bem complicado. Mas o que era interessante quando a gente estava na estrada, a primeira coisa que nos chamou a atenção é que era praticamente deserto essa área. E também a gasolina, que já era barata em Marrocos, era metade do preço. Bom, e continuou mandando, de repente, uma barreira militar. Nessa barreira militar, né, a gente percebeu que eles queriam saber para onde a gente estava indo. E aí, como bom brasileiro, achando que era a pessoa mais esperta do mundo, nós dissemos que iríamos para o sul. É uma cidade chamada Bir, né, aqui é Bir, na costa sul. Mas, na realidade, a gente tinha a intenção de virar e ir para as minhas, que ficavam em direção à Mauritânia. Bom, espertos fomos nós. Quando chegamos ali no local, que tinha uma corria transportadora, uma coisa gigantesca, sobre o deserto, transportando constantemente minério, que, na realidade, eram... Depois, nós ficamos sabendo que era a maior transportadora, correia transportadora a céu aberto do mundo. Tinha quase 100 quilômetros que ligavam o porto até as minhas. Bom, viramos e fomos ao lado dessa correia com R4, numa estradinha que só tinha um lugar para um único carro. Se viesse um outro carro, a gente tinha que parar, sair da estrada e deixar o outro carro passar ou dividir a estrada. Ali não era areia de deserto ainda, né, eram uns pedregulhos, um pré-deserto, né. Mas, conduímos. Aí, o que aconteceu? Quando nós estávamos, já tínhamos andado aí uns 15, 20 quilômetros, uma outra barreira de militar, e só que, dessa vez, ninguém falava francês, né. Os militares ali, todos uniformizados e super amados, entraram, um entrou no automóvel e mandou nós seguirmos com uma base, que a gente, falando em árabe, não entendíamos absolutamente nada, fomos indo para essa base. Ao chegar nessa base, que tinha, inclusive, aviões, né, que era bem próximo de onde estava a barreira, eles disseram que a gente tinha dito que ia para um lugar e foi para o outro. Ah, nós resolvemos mudar aquela conversa, né. E o major endureceu a parada, ficou olhando os documentos, olhou que a gente era repórter, né, que nós dois tínhamos cartopressa internacional, tudo isso só estava complicando a situação. Mas, ao ver que a gente era brasileiro, isso foi bastante interessante, porque, na realidade, o major tinha um interesse muito específico na gente, que era o fato de saber o final da novela Dancing Day, que, em Marrocos, passava com o nome Dança Vecmoá, que é uma novela antiga da Bluco, com a Sônia Braga, sei lá, dos anos 70 ou 80. E isso, na realidade, nos ajudou muito. Como a gente, como eu e a minha companheira na época não sabíamos exatamente do final da novela, a gente, o que nós vamos fazer? Bom, vamos inventar um final, porque eles também não sabem. E aí, quando a gente começou a contar o final, porque a gente tinha visto uns capítulos, ela tinha visto outros, e aí não sabíamos os principais adores, né, e que, com isso, nós conseguimos começar. Quando a gente começou a falar, começou a juntar militares para ouvir o final da novela. Aí, o major lá, que era o encarregado lá do... Acho, da base, ou pelo menos daquele momento, ele, com maior atenção, aí pagou duas Coca-Colas para nós, nós tomamos as Coca-Colas, e moral da história, com isso, nós conseguimos, não tivemos problema nenhum, ele nos liberou, e, porém, ele nos liberou e nos acompanhou em direção a Gadir. Não podemos realmente ir para a direção que nós queríamos, porque, né, ele explicou que é uma terra de litígio, que ainda tem terroristas, que era o exército anterior que habitava essa situação, era o povo anterior que habitava lá. Então, essa é uma história que eu acho super interessante, super bacana, porque nós podemos dizer que nós fomos salvos por uma novela da Globo, da famosa Globo brasileira, que tem essas novelas que são vendidas para o mundo todo. E foi isso. Aí voltamos para a Gadir, e depois nós voltamos de a Gadir, deixamos o automóvel, pegamos a condução, e voltamos para, eu acredito que nós voltamos para Portugal, e de lá nós viemos para o Brasil. Um abração aí a todos.